Que saudade de você Que saudade de você Acorda Regis, acorda Tem alguém batendo na porta Mas quem será essa hora? Que horas são? São duas da madrugada Mas quem será uma hora dessas? Vai lá atender Vai lá atender E olha, estão batendo mais forte Estão batendo mais forte Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Mas tenha cuidado, Regis Tenha cuidado Cuidado, cuidado Eu não estou com um bom pressentimento Calma, pode deixar Fica você aí, Odete Fica você aí que eu vou lá ver E cauteloso Regis Saiu meio assustado Ouvindo aquele Toque, 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 toque Regis foi devagar Até a porta Quem poderia ser uma hora dessa? Duas horas da manhã Regis Com o coração acelerado Regis Que morava naquele sítio À beira da estrada Em Palmeira do Oeste Um lugar de pouco movimento Mas quem poderia ser aquela hora? Quem poderia ser? Algum motorista com problema? De repente um pneu que furou? Um motor que quebrou? Mas também pode ser algum ladrão Pode ser algum ladrão Mas peraí Ladrão bate na porta? Não Acho que não Ou bate? Alguns sítios já tinham sido roubados na região Então com muito cuidado Mas muito cuidado mesmo Regis Assustado Meio com medo Meio não Totalmente com medo Chegou então perto da porta E foi aí Que ele ouviu a voz rouca da vizinha Dona Damiana Seu Regis Me ajuda Acorde Seu Regis O Isidoro tá muito mal Por favor Por favor Me ajude Seu Regis Oh dona Damiana É a senhora? Sou eu Seu Regis Sou eu Me acuda Me ajuda O Isidoro Tá muito mal Então eu vou abrir a porta Dona Damiana Então eu vou abrir a porta Espera um pouco Oh seu Regis Me ajuda O meu velho Tá muito doente E imediatamente Regis Que era bem mais novo Que dona Damiana Saiu correndo E ela foi andando atrás Como podia Em razão da idade avançada E em razão que ela mancava Um pouquinho Ao chegar então Na propriedade De dona Damiana Algo já chamou a sua atenção Um cheiro forte Um cheiro assim Sabe esquisito Como se fosse um cheiro De difunto Como se fosse um cheiro De cadáver Assim que Regis chegou A dona Damiana Vinha atrás No passo dela Acelerado Mas do jeito dela Senhora de idade Mancando um pouco Mas ele já chegou E ao chegar Ele já sentiu Um cheiro esquisito Um cheiro estranho Um cheiro De difunto mesmo A porta da frente Estava aberta E Regis foi entrando E o cheiro Ficou mais forte Ao entrar no quarto O susto Seu Isidoro Estirado na cama Pálido Duro E morto E já deveria estar morto Olha Pelo menos No mínimo A uns três dias Se não mais E logo então Atrás Entrou Dona Damiana Isidoro Isidoro O seu Regis Veio ajudar É O Regis Isidoro O nosso vizinho Ele vai te levar Ao hospital Viu meu velho Ele vai te levar Ao hospital Viu meu velho Fica calmo É o Regis O nosso vizinho Ele vai Ele vai te acudir Regis ficou chocado O velho morto Isidoro E dona Damiana Falando como se ele Estivesse vivo Imaginem Dona Damiana Dormindo com um corpo Sem vida Já há alguns dias Com um cadáver Com um morto No quarto Só uma vela Iluminava Dona Damiana Só um minuto Que eu vou fazer Uma ligação Do meu celular Ali fora Tá Regis chamou a polícia Chamou o IML E também um carro Do hospital Psiquiátrico Porque dona Damiana Porque dona Damiana Não tava bem Da cabeça E assim foi feito Veio polícia Veio o IML E veio também Um carro Do hospital psiquiátrico Para levar Dona Damiana Que não tava bem Ela continuava Conversando com o morto Ela continuava Conversando com Com o falecido Bem Sepultamento Feito A casa que ficou fechada Aquela propriedade Que ficou fechada E dona Damiana Foi internada E durante quatro meses Dona Damiana Ficou internada Durante quatro meses Depois Dona Damiana Teve alta Quatro meses depois E voltou para a casa Voltou para a sua propriedade Regis E a esposa Fizeram uma visita De boas vindas A ela Ela Dona Damiana Parecia cansada Mas Estava normal Estava normal Aparentemente Estava com a cabeça boa Ela inclusive Falou sobre o Isidoro Do falecimento dele Ela tava assim Boa Aspecto de cansada Mas a cabeça Parece que tava boa A internação de quatro meses Fez bem pra ela Os dias foram passando E aconteceu um fato O pai de Odete Esposa de Regis O pai da Odete Faleceu em Goiás E as pressas Odete Precisou viajar Para Goiânia Afim de acompanhar O enterro do pai E aproveitaria Daria um conforto Pra mãe Ficaria lá uma semana Ficaria lá uma semana Como Regis Como Regis Tinha compromissos Ele ficou sozinho Ele ficou sozinho no sítio Na primeira noite Sozinho no sítio Regis olhou pela janela E viu Dona Damiana De cabelos soltos E de camisolão Na sala da casa Olhando assim a distância Parecia um fantasma Sabe Cabelos desgrenhados Cabelos assim Todos alvoroçados E como ela era manca De uma perna Ela andava assim Meio manquitolando E levando uma caneca Com uma vela acesa E parecia estar falando sozinha Aquilo deu calafrios em Regis Aquela imagem Da onde ele estava Pela janela Vendo aquela imagem De Dona Damiana Assim dando voltas Na sala Segurando uma caneca Com uma vela dentro Acesa Cabelos todos assim Sabe Revoltos Cabelos todos assim Desgrenhados E de um camisolão E andava assim Parecia um fantasma Quem olhava de longe Parecia um fantasma E parecia que falava sozinha Ela andava de um canto Para outro Vestida daquele camisolão Segurando aquela vela acesa Deus me livre e guarde Mas parecia uma alma Do outro mundo Para quem olhasse assim A distância Regis lembrou Que Dona Damiana É a mesma Que dormiu alguns dias Com o marido morto Achando que ainda Ele estivesse vivo Regis lembrou Que Dona Damiana É a mesma Que passou quatro meses No hospital psiquiátrico Mas agora ele concluía Ela não está bem Ela não está bem Ela voltou bem Mas ela não está bem não Deve ter piorado Mas Regis deixou para lá E foi dormir Mas quando deu Duas e meia da madrugada Em meio àquela escuridão Total do sítio Regis Regis que estava dormindo Ele parece que ouviu Alguma coisa E de repente ouviu mesmo Seu Regis Seu Regis Luiz e Doro Está mal de novo Seu Regis Dá para o senhor me ajudar Dá para o senhor acudir Luiz e Doro Seu Regis Luiz e Doro Está passando mal Me ajude Regis ficou apavorado A velha louca Esmurrando a porta de novo E chamando por ele Mas ele sozinho naquela casa Ele decidiu não abrir a porta Ele ficou quieto E depois de uns minutos Ficou tudo silencioso Tudo silencioso Mas Regis estava assustado Ouvindo os grilos do mato A noite no sítio É o que você ouve Os grilos O piá De uma coruja Mas Regis estava com medo Sozinho Medo Porque homem não tem medo Tem? Claro que tem também Aquele silêncio E ele procura tentar dormir Mas o sono não vinha Vira de um lado Vira do outro Está tudo escuro Muito silencioso Depois daquele Toque, toque, toque Seu Regis O Isidoro está passando mal Me ajude Ele tenta dormir Ele parece que ele continua escutando Sabe aquele toque, toque, toque Quando do nada De sopetão Uma voz ecoa Dentro do quarto Regis Por que você não abriu a porta? O Isidoro precisa de você Regis Por que não abriu a porta? Por que não quis abrir a porta? O Isidoro precisa de você Regis Quase morreu de susto Não só quase Como ele caiu da cama E foi trombando com tudo Que foi móvel No caminho Aos gritos Ele consegue sair de casa E atrás dele Os olhos arregalados De Dona Damiana Um pavor Aquela cena Regis correu E a velha Atrás E de repente Ele não viu mais ninguém Não viu mais ninguém E aonde ele estava Na estrada Ele ficou Ele esperou O dia clarear Afinal nessas alturas Já eram umas 3 horas da manhã Mais umas 2 horas E o dia começa a clarear Só ele voltou pra casa E voltou assustado Na casa de Dona Damiana Tudo era silêncio Tudo era silêncio Tudo era silêncio Só 3 dias depois É que ele foi ver novamente Dona Damiana Agora na varanda Agora na varanda Dona Damiana Olha pra ele E acena Dá um tchauzinho Ela estava Ela estava com aquele Camisolão branco Cabelos desgrenhados E como sempre Mancando de uma das pernas E com um sorriso Acenava pra ele Aqueles cabelos desgrenhados Aquele vestidão Aquele Camisolão E dando risada E acenando Só 3 dias depois Que ele foi vê-la novamente Ele se trancou Dentro de casa Essa mulher Endoidou de vez Vou esperar a Odete vir E vou conversar com ela Temos que ir na cidade Temos que explicar Essa situação A alguém lá no hospital E ela tem que ser internada Mas Por hora eu vou deixar Esperar a Odete ali Porque Foi no primeiro dia Que tudo aconteceu Passaram-se 3 Agora no quarto dia A Odete vem dali 3 Porque é uma semana Então ele esperou No outro dia Novamente Na varanda Na varanda Dona Damiana Olha pra ele E acena Quer dizer Olhando assim Ela tá bem Quer dizer Ela tá meio Com cara de doida Mas tá bem Quer dizer Ela Com aquele camisolão Sempre Com aqueles cabelos Desgrenhados Sempre E agora Acenando No domingo Odete A esposa Voltou de Goiás E assim Que ela voltou Ele contou Pra ela O que estava Acontecendo Na primeira noite Que fiquei só Logo Quando você Viajou Pra Goiás Você não sabe O que aconteceu A dona Damiana Veio aí Ficou batendo Na porta Sabe Eu não abri a porta Quando de repente Ela estava no quarto Eu saí correndo E ela atrás Depois Aquele silêncio Eu fiquei lá na estrada Esperando de aclarear Só aí quando eu voltei E só três dias depois Voltei a ver E agora parece que ela tá bem Agora parece que ela tá bem Ela Sempre de camisolão Mas parece que ela tá bem Ela dá um tchauzinho Assim Dá um sorriso Eu procuro ignorar um pouco Porque olha Essa mulher não tá normal Até quero Até quero falar com você Pra ver se a gente Não vai lá na cidade Falar lá no Lá no hospital Eu tava esperando Você chegar mesmo Regis Não pode ser Dona Damiana Não pode ser Como que não? Claro Tá errada Espera um pouco mais Que você vai ver ela Espera um pouco mais Daqui a Já Olha Ela ficou três dias Meio que desaparecida Voltou antes e ontem Ontem Por exemplo Ela também E hoje você chegou Espero que você vai ver isso À noite Regis Não pode ser Dona Damiana Mas por que que não pode ser? Eu passei na cidade E o comentário É que a dona Damiana faleceu Já faz 15 dias O que? Regis Enquanto você Em algum dia Estava trabalhando Sabe Alguém veio Levou a dona Damiana Algum Alguém levou Viu que ela estava mal E Olha Mas eu tenho visto ela Toda noite Acenando pra mim Da varanda Regis Faz 5 dias Faz 5 dias Que ela morreu Faz 5 dias Não acredito Você só pode estar vendo Realmente é o fantasma dela Ela está morta Ela está morta Lá na cidade O comentário É que ela está morta E já enterrada Mas eu a vi ainda Ontem Ontem Então vamos pra cidade E a comprovação Dona Damiana Realmente Morta e sepultada Voltamos para o sítio E naquela noite Na varanda Eu e Regis Na varanda Da casa Dela De repente Um vulto Dona Damiana Cabelos Desgrenhados Todos assim Sabe Vestida Num camisolão Olhou pra mim Olhou pro Regis E acenou Nesta hora Quase que eu desmaiei Eu cheguei a duvidar Que Regis Tivesse visto Mesmo alguma coisa Porque você fica Tão impressionado Com as coisas Que acontecem Que as vezes Você até imagina Ter visto Mas não Eu também Via naquela noite Aquele que pode Se dizer O fantasma De Dona Damiana Saímos do sítio Imediatamente Vamos morar Na cidade E não voltamos Mais àquele lugar Porém Isso não sai De nossa cabeça Dona Damiana Descanse em paz E todas as vezes Que vamos à igreja Fazemos orações Pela alma Da senhora Para que a senhora Descanse em paz Edith Mendonça de Souza Muito embora Nunca mais Tivéssemos visto Mas a lembrança Fica Primeiro Aquela Batida De madrugada Aquele toque Que toque Aquela voz rouca De Dona Damiana Seu Regis Me ajuda O Isidoro O Isidoro Tá mal O Isidoro Tá muito mal Me ajuda Seu Regis Depois Ela na varanda De camisolão Parecendo uma alma Do outro mundo Olhando E acelando Só que já estava morta Há cinco dias E o comentário Na cidade Era esse O que Regis via E eu também vi Era o espírito De Dona Damiana Que embora morta O espírito Continuava vagando Ali Só tem esta explicação Somente esta explicação Eu também vi Aquele vulto Aqueles cabelos Aquele camisolão E acenando Descanse em paz Dona Damiana Descanse em paz Rádio Capital Que saudade de você Mais uma história Que a vida Escreveu Sessão líder do rádio Que saudade De você A emoção do povo Programa Ele Correia De você Descanse em paz Que saudade de você Você Que saudade de você